...de poesia. Para andar depressa, devagar, por favor, falou um padre. No centro das atenções, um homenageado que dispensa apresentações. O Manoel Rui é realmente, como já disseram aqui, um monumento incontornável. Escreveu o nosso hino. São poucos os países que podem dizer que mantém em vivo quem escreveu o seu hino. E nós temos isso. Somos angolanos, temos uma sorte tremenda. O Manoel Rui é, sem sombra de dúvidas, um dinossauro da literatura angolana. É um escritor que inspira os novos fazedores da arte literária, inspira os fazedores de cultura, inspira a Angola. Uma das suas obras mais emblemáticas, que é Quem der Ser Onda, não é? E ouvimos por todo lado o poema transformado em canção, Os Meninos do Ambo. Então, eu acho que há aí sim uma passagem de testemunho, de ideal. Um legado que já é visível nos mais novos. Diz-me só como encontrar as asas do meu amor. Ao homem do Quem me der a Ser Onda, regresso adiado e Meninos do Ambo, espera-se que a sua residência seja transformada em Casa Museu Manuel Rui. Em que, deixando lá todos os artefatos, todas as medalhas que lhe foram atribuídas, ou lhe foram sendo atribuídas ao longo dos tempos, certamente receberá muitos mais, e a rua, provavelmente a rua onde mora. Até tem o nome de um fascista, de um antigo administrador colonial de 1600 e tal, que deveria mudar absolutamente o nome para a rua, escritor Manuel Rui. A Fundação Arte e Cultura, promotora da homenagem, enalteceu a figura e obras do autor do Angolavante. Nós, para sempre, queremos celebrar a cultura angolana. E como hoje é aniversário da cidade de Luanda, e a Manuel Rui Monteiro é grande, grande escritor e músico, então pensamos que é bom dia para imaginar o trabalho dele. Em poucas palavras, a Segura da Noite pediu maior valorização da poesia. Há muita coisa que escreve aqui que não é a poesia. As pessoas querem usar a palavra para se ver no navio. Primeiro sobe-se na palavra. É preciso trabalhar a palavra para dizer a literatura, não trabalhar só a palavra. Manuel Rui Monteiro nasceu no Ambo em 1941. Escritor, autor de contos, poesias, romances e obras de teatro. Fundador e subscritor da Proclamação da União dos Escritores Angolanos, bem como da União dos Artistas e Compositores Angolanos e da Sociedade de Autores Angolanos. Tribunção da União dos Escritores Angolanos e da União dos Escritores Angolanos e da União dos Escritores Angolanos. Tribunção da União dos Escritores Angolanos e da União dos Escritores Angolanos e da União dos Escritores Angolanos.